Uma mesa de Páscoa recheada de produtos regionais, doçaria da época e artesanato ocupou duas das principais ruas de Vila Praia de Âncora. Depois de uma pausa forçada de três anos, a iniciativa voltou a realizar-se e juntou cerca de 70 expositores. É a primeira vez, sim, eu quis participar, tenho orgulho em mostrar os meus trabalhos. Como não tenho ninguém em loja, não tenho nada físico, quis vir a mostrar. A mesa de Páscoa já é uma tradição do nosso concelho e nós participamos. Trazemos bolos e salgados feitos pelos pais dos nossos jovens e estamos aqui. É o primeiro ano que eu estou a participar nesta festa. Tenho muitas iguarias, tenho os chocolates à venda na loja e hoje a ideia foi dar a conhecer a minha loja. Este regresso está a ser bom porque há um aumento em relação aos anos anteriores. Nós temos há uma volta de 70 expositores e a mesa dá a volta de 300 metros, mais ou menos assim. E a aceitação este ano foi boa. Nós pensávamos que ia haver uma redução. Os anos parados da pandemia, mas não, pelo contrário. A ideia é que a coisa é para continuar e continuar em força. Este ano, a maior mesa de Páscoa reuniu comerciantes, artesãos, associações e instituições e voltou a ser uma atração para os visitantes que passam por esta vila. Este era um sertão que já era em nona edição, já era conhecido em todo o país, em nossa vizinha Galiza. E por acaso temos aí muitos espanhóis que nos vieram visitar. E é evidente que esta é uma alegria aqui para a nossa comunidade. A maior mesa de Páscoa é já um evento âncora em Vila Praia de Âncora e no Conselho de Caminha. E nós conseguimos, nesta edição, ter mais de 300 metros de mesa de Páscoa, onde envolvemos as associações locais, os comerciantes, os agentes vivos da nossa comunidade, do Conselho de Caminha. E é com muita alegria que nós vivemos a Páscoa. Vivemos a Páscoa no Alto Minho de uma forma diferente daquilo que se vive no resto do país. Mas no Conselho de Caminha a Páscoa vive-se na rua, com as portas abertas, e aquilo que de melhor nós temos, desde a gastronomia, a nossa cultura, o nosso artesanato, que nós abrimos e dispomos para a nossa comunidade e é isto que nós queremos aqui fazer. Mostrar, dar a conhecer o que de melhor temos e sabemos oferecer a todos aqueles que nos visitam. Na nona edição do evento não faltaram os produtos que caracterizam a Páscoa no Conselho de Caminha e houve ainda espaço para animação com música e dança. Música Música Música